Gostaria também de fazer o último convite Quero perguntar se há alguém no nosso meio Aleluia, quem não conhece esse Deus de Josué Eu gostaria de lançar o convite a você Aleluia Esse Deus de Josué, ele salva, ele cura Ele batiza, ele perda, como já foi falado E se você quiser aceitá-la este tempo, esta noite Levante uma das suas mãos Aleluia, e venha até aqui à frente E nós iremos orar por você Tem alguém no nosso meio que queira aceitar este Jesus? Alguém desgada, afastada da casa do Senhor? Não tem? Então nós iremos orar E bem dizer a este Deus Meu esposo irá louvar a Deus comigo Bem rapidamente Aleluia, enquanto Aleluia, ele se prepara Vai adorando a Deus aí, irmão Vai vencendo a Deus aí Aleluia, eu não tenho ouro imediato Mas o que eu tenho é o ético O mesmo Deus que derrubou as praias de Jeitó É o mesmo Deus que trabalha por você, nós dois Aleluia, aleluia Aleluia, glória a Deus Aleluia, feche seus olhos Feche seus olhos, a glória a Deus Bendiga a Deus Isso, irmão Aleluia, diga para ele o que você precisa Aleluia Esse hino é lindo Bem cantado, bem entrado Aleluia pela fé em você Aleluia, vai Ele é para a tua vitória Para a tua causa nesta noite Enquanto meu esposo volta Por toda a minha vida Você é a glória O Senhor te louvarei E o Senhor adora Deus me tira Por meu corpo e o amor Levante a sua mão e adora Deus E nunca me cansarei Não deixa dúvida Entrar no teu coração Amado, não deixa Sobrir a tua flor Oh, eu creio que É mais doce do que o pé Mas a sua obra vai virar O teu corpo nesta noite E me tira Desta cor Oh, eu não vou A chique a rar Deus E me vai fazer o céu Aleluia Já ficou em terremoto E a glória Eu não vou Deus E me tira A glória O meu corpo que passou A glória A glória A glória A glória A glória A glória O meu corpo que passou E a glória O meu corpo que passou E eu falo ao seu limite Eu me sinto tão bem Eu posso ver pessoas chorando O Teu Ouro Altíssimo Cante bem alto É o Teu Grito, Cante! Salve o perro Eu falo ao Teu Grito agora Cante! E eu te conheço Cante pela sua vitória Cante pela sua vitória Salve o perro Eu vou lutar É o Teu Grito É o Teu Grito E eu te faço E a Tempestade Se acalmar Se acalmar Se a vitória e o teu povo É o Teu Poço É o Teu Grito O amor é o teu povo, a paz é a liberdade, é pura, é escuro para os que vêm crer. A vitória é nossa, irmão, a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, rechando de conversa maturada, a vitória é uma verdadeira arma, mas não por agora que continue. Dois mais carros e tenham beijões dochantmenta e a vitória é nossa, amrita, isso vale da praia. Lá é umaisição de de 9ª, de 11ª, são amолн itensos, como são celebrens! É um ascensor de 4ª, de 11ª! É um應oc мои, é um obra de 4ª, é um movimento, por exemplo! E a tempestade, a calma é a senha E a força que ele criou E a força que ele criou E a força que ele criou É tudo para o fim de Deus Glória a Deus, glória a Jesus Volte para o seu lugar abençoado com a flor e trói Volte glorificando a Deus Criando nas promessas de Deus Que é do que aquilo, aleluia, que você colocou Nas mãos do Senhor Ele, aleluia, é capaz de dar Em nome de Jesus Eu quero agradecer a Deus Aleluia por mais esta oportunidade Que ele tem dado Agradecer a todos os irmãos Em nome de Jesus Amém Deus nos abençoe e goste Agradecer a todos os irmãos Agradecer a todos os irmãos Agradecer a todos os irmãos